Fala pessoal de gameplay aqui na área, estou trazendo mais um vídeo de dicas de Stardew Valley aqui para o canal Então já te peço para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o like desse vídeo E também compartilhar os nossos conteúdos com os amigos de vocês, beleza? E a dica de hoje vai ser ganhando dinheiro com Pali Ale, beleza? E os itens que nós vamos precisar vai ser muda de lúpulo Essa aqui ó, a muda de lúpulo você planta no verão e você compra ela lá no PR por 60 de ouro E também pode comprar lá na Georgia por 75 de ouro, beleza? A muda de lúpulo demora 11 dias para produzir o lúpulo Porém se você utilizar esse fertilizante aqui que é o solo foliar premium Vai cair de 11 dias para 8, ok? Aí você vai obter o lúpulo que é esse daqui, beleza? Quando você coletar o lúpulo após os 8 dias ou 11 dias Você coloca no barril, nesse barril aqui, tá bom? E aí vai demorar um dia e 10 horas mais ou menos para você coletar a Pali Ale Que é esse item aqui, beleza pessoal? Então já vamos aqui embaixo rapidinho Beleza? Já para nós fazer esse procedimento Eu já estou aqui com o lúpulo plantado Calma que não, é esse aqui, tá bom? O lúpulo é esse aqui, pessoal Deixa eu dar um zoom aqui Pronto, está aqui o lúpulo Eu já plantei ele aqui, beleza? Então eu vou coletar Beleza pessoal? Já coletamos aqui todo o lúpulo Uma coisa que eu esqueci de avisar para vocês É que o lúpulo após a primeira colheita Ele dá todos os dias, beleza? Então sempre você vai coletar o lúpulo após a primeira colheita, ok? Então, depois de você já ter coletado tudo aí, ó Vem aqui nos barrios Eu já deixei tudo pronto aqui, ó E só coloca, beleza? Faz tudo aí que você coletou Isso daqui vai dar um dinheiro grande A palha lê, ela custa, gente Com o preço normal dela Vale 300, tá bom? A normal Porque você pode envelhecer a palha lê Beleza? Você pode envelhecer ela nos outros barrios de madeira Que fica na adega, beleza? Mas a normal vai custar 300 de ouro Então dá um dinheirinho bem bacana, ok? Se você envelhecer, a de estrela branca vai custar 375 A de ouro vai custar 450 E a de iridio vai custar 600 Esse valor pode aumentar se você tiver a profissão de artesão Beleza? Vai aumentar 40% desse valor Então a normal vai ficar 420 A de estrela prata vai ficar 525 A de estrela de ouro vai ficar 630 E a de iridio vai ficar 840 Dá muita grana, tá bom, pessoal? Então vamos aqui rapidinho dormir, tá bom? Pra produzir mais rápido Vamos dormir os 2 dias Porém ela dá em 1 dia e 10 horas Então aqui, ó, palha lê pronta Muito bem Só coletar bem rapidinho Pronto, pessoal Já coletamos todas as palha lê Então a gente vai vender Tá bom? As minhas vai custar 420 de ouro, eu acho Porque eu estou com a profissão de artesão Beleza? Porém, se eu colocar as palhas lá pra envelhecer A gente vai até aqui na adega É só colocar uma Pra gente ver mais ou menos Quanto que vai demorar pra envelhecer Então vai demorar ali 33 dias Tá bom? Para ficar com qualidade de iridio 33 ou 34 dias, tá bom? Então eu vou vender essas minhas 65 aqui mesmo, normais Beleza? Com a profissão de artesão Se você não tiver a profissão de artesão Eu já falei, né? Elas vão custar 300 ouro cada um, ok? Então vamos vender aqui Beleza? E vamos Vamos dormir Vamos passar o dia, né? Vamos ver quanto que essas belezinhas Deu pra gente Aí, pessoal 27.300 Lembrando que a gente vendeu 65 palhalê normais, tá bom? No valor de 420 Tá bom? Isso porque eu tenho a profissão de artesão Certo? Se eu tivesse envelhecido tudo Esse valor iria dobrar Iria ficar 840 cada uma, né? Então daria o dobro desse valor final aqui, tá bom? Então gostou da dica? Se inscreve no canal Deixe o like nesse vídeo Pra fortalecer, beleza? Tamo junto E é nóis E é nóis Obrigado.